O homem que você acaba de ouvir foi preso por agredir e ameaçar de morte a mulher com quem ele tinha um relacionamento de um ano e cinco meses. Ele queria impedir que a companheira fosse a uma audiência sobre outra violência física que ele teria praticado contra ela em setembro do ano passado. Vítima e o autor viviam em uma casa no Parque Tremendão. Pela manhã, a mulher estava pronta para sair quando ele tentou barrar a parceira com as agressões. Mesmo sangrando e com hematomas nos braços, pescoço e também na cabeça, ela foi até o Fórum de Goiânia. Ao chegar, o juiz e os funcionários notaram os machucados e chamaram o Batalhão Maria da Penha. O juiz, de imediato, proferiu a medida protetiva, acionou a escrivania da mesma para que entrasse em contato com a polícia militar, para que fosse lá no gabinete dele, acompanhasse a vítima até a residência da mesma, para que a mesma tirasse os materiais pertencentes à mesma e, se encontrasse o autor, efetuasse a prisão do mesmo. Deslocamos de imediato com a vítima, chegando na residência, localizamos o autor como se não tivesse acontecido nada. A mulher ainda conta que, mesmo gritando por socorro, nenhum dos vizinhos impediu ou ligou para a polícia. Amigo nosso em comum, estava lá, sacudi ele, gritei, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha aqui, tirou de cima de mim, minha boca sangrando, com meu dedo estava com sangue, aí que ele viu o sangue na minha mão, ele levantou e eu pedi o celular dele para ligar para minha mãe, eu pedi socorro. Ele não quis nem arrumar o telefone, nada, ficou lá, puxando o saco dele. Ela conta ainda que, nos últimos meses, o parceiro estava mais agressivo. Ele bebe, fica apontando dentro da minha cara, aí eu falo para ele parar de me bater, ele falou que não bate, não, ele não bate, mulher, ele educa, que mulher tem que ser educada. Além da medida protetiva, o juiz decretou outras decisões para garantir a segurança da vítima. O juiz decretou o botão de pânico a favor da vítima, que a mesma fosse inserido no programa de proteção do estado de Goiás, inclusive para a residência. A mulher sente medo e revolta por tudo que passou no relacionamento. Muito humilhante, a gente não pode deixar acontecer isso, não, porque está perigoso, às vezes não tem que dar de ninguém, não. Igual ele, se for que você ficasse preso quando ele saísse, ele ia fazer eu ficar de mim, igual corta carne.